Chegamos aqui no Farmer's Market, em L.A., e agora vamos procurar uma comidinha legal. Esse lugar que é grande. Oi, gente, vamos lá para o Farmer's Market. Vamos procurar um doce agora, para dar para comer. Nós já comemos, porque muita fome, não dá para gravar, e o cheiro aqui é algo inexplicável. Muito cheiro louco. Cada lugar é um cheiro, e muita comida diferente, e o preço não é absurdo, e é tudo coisa local. Foi uma das melhores dicas de comida que a gente pegou e está vindo agora. Eu vou na dúvida de pegar sorvete nessa casquinha bonita aí, olha, para mostrar a costinha. Uma lojinha de comida brasileira também. É um mercado de coisa local e orgânica. Aqui, eu vou mostrar a comidinha brasileira ali. Onde? Ah, restaurante brasileira. Só que nós não vamos comer aí, né, porque tem um monte lá. De qual tipo de coisa local aqui? Aqui, eu passei no olho direito, e tenho uma salvação de outro lado. Uma loja de coisa de Farmer's Market. Aqui, creme, hidratante, essas coisinhas de menina, né? É um monte de coisinha gostosa de menina. Mas eu quero aquela coisinha gostosa ali, olha, a vitrine. Ah, vou botar as maçãs doces aqui. Oxi, tem um cara boa, hein? Cara, ele tem que comer. Gosta desse aí? Meu Deus do céu, eu não sei qual que eu quero, eu quero que eu vou descer. Nossa. Mas eu experimento a sua, eu não quero não, muito grande. Gosta, tá? Com chambel. Vem cá, recebe. Tem muito tipo de maçã recheada aqui, mano. Olha o monte de caramelo dentro da maçã ali. Ó. É tipo uma mariana king, entendeu? Aqui é a raiz da mariana. Eu acho que eu vou pegar... A gente dividiu a parte, acho que isso aqui é uma parte mais de doce, ó. Vamos gravar aí que a gente vai pegar maçã. De pó. A gente vai pegar uma daquelas maçã gorda cheia de caramelo e chocolate. Olha, tem muito tipo de comida diferente aqui, olha. Vou tirar disso aqui. Um box da maçã. Um box de uma maçã com caramelo. Pô, chocolate. Mas não tem caramelo dentro? É caramelo, sem chocolate. Dentro não tem caramelo, eu sei. Tem caramelo curto, é outro bairro, é outro bairro, é outro bairro. Sim. Acho que uma maçã gorda. Tem que pegar a camufa, não tem jeito. Puxa uns pedaços de camufa. Use as mãos. Pega contra as mãos. E aí? Tá bom? É bom igual da Mariana, ó. Tem tão boa coisa. Que acha? O caramelo tá mais durinho, porque aqui tá mais frio. É. Mas ela tem um caramelo assim, ó. Um marshmallowzinho, fica assim, ó. Aqui, ó. Tem um marshmallowzinho. Puta, aqui tá muito bom. Tem um marshmallowzinho. Tem um marshmallowzinho. Tem um marshmallowzinho. Tem um marshmallowzinho. Tem um marshmallowzinho.